Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Espero que vocês também estejam muito bem. Vamos para mais um videozinho? Vou trazer hoje para vocês uma receitinha muito fácil e muito econômica. Você que está me visitando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindos. Espero que você goste aqui do nosso conteúdo e volte sempre. Se você gostar, já vai compartilhando com seus amigos e familiares as nossas receitas. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Olha, porque essa aqui, gente, nós somos uma grande família. Vocês estando aqui conosco é um prazer. Meus inscritos maravilhosos, vamos lá para mais uma receitinha. Vamos lá para os nossos ingredientes. Estou aqui com uma vasilha. Vou usar, gente, um sabonete. Esse sabonete é da Natura, é um sabonete que eu tenho aqui, mas vocês podem colocar qualquer sabonete que vocês tenham bem cheiroso e que vocês gostem, tá? Eu vou ralar esse sabão. Eu vou usar 200 gramas do nosso sabão em pó caseiro que nós fizemos. Eu vou deixar um link nas informações desse vídeo para vocês estarem fazendo. Esse sabão ficou maravilhoso. Eu vou usar um copo ou 200 gramas, tá ok, gente? Vamos usar também um detergente para potencializar a nossa espuma. Quem gosta de espuma pode colocar Lauril ou um detergente da sua preferência. Vamos usar também duas tampinhas de lisoforme. Gente, eu tô adorando usar esse produto nas minhas receitinhas. Ele é muito bom e o cheirinho fica ótimo. Gente, vou usar também duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Gente, eu guardo nessas vasilhas aqui que ela fica bem protegida de molhar e de ressecar. Para a gente iniciar, gente, eu vou iniciar ralando o meu sabonete. Eu vou iniciar usando dois litros de água fria e depois eu vou colocar mais dois litros de água fria. Então, vou fazer tudo a frio, tá? Vou colocar água aos poucos, conforme a minha necessidade. Cuidado ralar os dedinhos, viu, gente? Que eu sou mestre em ralar dedo aqui em casa, viu? Ó, ralei todinho o meu sabonete, tá? Vocês podem usar qualquer sabonete, menos o Dove, tá, gente? Aquele sabonete cremoso, não. Pode usar o Lux, pão molive, esses sabonetes que tem uma consistência mais durinha, tá ok, gente? Peguei uma vasilha, gente, agora eu vou colocar meu sabão em pó. Eu, se eu fosse vocês, eu faria esse sabão em pó, gente. Ele ficou muito bom mesmo, viu? Agora eu vou colocar aqui meu sabonetinho, tá? Muito fácil fazer sabão líquido, só ir misturando os ingredientes com calma, cautela, para não errar. Vou iniciar, gente, colocando um litro de água fria aqui dentro, tá? E vou reservar mais um litro. Agora eu vou dar uma boa mexida nele aqui, gente, olha. Todo produto caseiro que você for fazer, você mexe muito bem. Tanto de soda e também o sem soda. Vocês não se esqueçam de mexer muito bem os seus ingredientes aqui, viu, gente? Olha, agora eu vou deixar ele um pouco de molho aqui. Aí eu vou fazer algumas tarefas daqui de casa e eu volto com vocês. Ele vai juntar uma espuma danada aqui, mas depois ele abaixa. Olha, gente, deixei aqui só uma meia horinha aqui, ó, e já mexi com ele aqui bastante, ele juntou uma espuma danada, tá? Agora nós vamos colocar o outro litro de água. Já coloquei aqui dois litros de água fria, tá, gente? Vou fazer tudo a frio, nada quente aqui nesse sabão líquido. Olha, gente, juntou muita espuma, né? Vou deixar dar uma baixada nessa espuma, mas já dissolveu ele todinho, tá? Então, aí eu volto com vocês aqui pra gente dar continuidade na nossa receitinha, tá bom? Olha, minhas amigas, já abaixou bem a espuma, né? Se não abaixar, vocês tiram ela por cima, mas ela abaixa por si só. Agora eu vou colocar aqui meu bicarbonato de sódio, tá ok? Vamos lá. Notem quando vocês colocarem o bicarbonato, ele já vai dar uma consistência melhor, tá, gente? É normalzinho. Vou mexer bem aqui, mas tem um cheiro maravilhoso esse sabonete, gente. Eu vou multiplicar esse sabonete aqui no canal. Muito gostoso esse sabonete da Natura. Vamos colocar agora o nosso Lisoform. Gente, enquanto vocês estiverem aqui fazendo as suas receitinhas, eleve as suas orações a Deus, pedindo a Deus que tudo passe, que tudo volte ao seu normal. O mundo inteiro está pedindo oração, tá, gente? Vamos rezar, orar. Vou colocar mais um litro de água fria aqui agora. Olha, gente, eu coloco água fria aos poucos, tá? Eu coloquei um litro, aí eu mexo bem mexido aqui, ó. Tá vendo? E coloco mais um litro agora. Total de água, já foram quatro litros de água fria aqui pra gente. Olha que coisa mais linda e tá muito cheiroso, muito cheiroso. Agora eu vou deixar ele descansar aqui, gente. Ele vai virar uma massa e aí nós vamos voltar já colocando água fria. Olha, gente, virou uma massa, olha aqui, ó. Muito cheirosa essa massa pra sabão líquido. Se você quiser guardar ela assim pra você fazer aos poucos, você pode guardar, tá? Eu vou dissolver aqui junto com vocês. Agora nós vamos colocar água fria aqui aos poucos pra não perder a consistência, tá bom, gente? Então vamos mexer aqui muito bem. Pessoal, vocês podem dissolver isso aqui no liquidificador, na batedeira, com o mixer. Ou se você não tiver bursite igual eu, você pode ir aqui na mão mesmo, tá? Eu vou bater com a batedeira. Vou colocar água aos poucos aqui. Vou colocar um litro de água fria, depois eu vou colocar mais outro, vou colocar mais outro, tá, gente? Olha aqui que lindo que tá ficando. Essa vasilha, como sempre, não vai dar. Eu vou ter que trocar de vasilha. Eita, meu Deus do céu, eu nunca aprendo, né, gente? Olha que lindo que tá ficando esse creme. Olha aqui, gente, se não é digno de um sabão líquido perfumado maravilhoso, ó. Agora eu vou tirar dessa vasilha aqui pra acrescentar mais água. Vou colocar numa vasilha de 15 litros. Eu vou despejar a minha massa nesse balde de 15 litros, tá? Nosso sabão deve dar uns 10 litros, mais ou menos. Vou colocar tudo aqui porque esse balde é uma beleza pra você tá fazendo o seu sabão líquido. Vou botar uns 2 litros de água aqui dentro, ó. Olha, gente, dispensa o teste da espuma, o tanto que espuma esse nosso sabão. Vou acrescentar mais uns 3 litros de água aqui, gente, ó. Vai acrescentando aos pouquinho, sem pressa, tá? Eu não sei como é que está o seu tempo aí, mas vai fazendo devagar. Olha, gente, que lindo que tá ficando o nosso sabão líquido perfumado aqui. O meu tá um cheiro maravilhoso, tá? Ó, corante e essência é se você tiver em casa e você quiser. Eu não vou colocar no meu porque o meu já tá bem perfumado, tá? Então, olha aqui como é que tá a consistência do meu. Tá com uma cor bonita, não vou colocar corante também, tá, gente? Ah, gente, que coisa mais linda. Adoro quando uma receita dá certo. Olha aqui, olha que perfume. Que cheiro maravilhoso, minha casa ficou toda perfumada com esse sabão líquido, que dá pra lavar qualquer tipo de roupa que você queira, tá, gente? Eu não vou colocar mais água aqui, tá? Vai ficar aqui com uns 10 litros de líquido aqui, tá, gente? Vocês coloquem mais água, caso vocês queiram. Eu não vou colocar mais. Mas ficou lindo, não ficou? Olha que beleza. Gente, o meu sabão líquido tá perfumado, cheiroso, espumando até a última geração. Olha aqui que coisa mais linda. Mas vou colocar aqui um detergente. É opcional, caso você queira. Se você não quiser, não há necessidade de você colocar. Ele vai espumar tanto, tanto. O meio ambiente não gosta muito, não, tá, gente? De espuma, mas vamos colocar aqui. Fica aí minha dica pra vocês deste sabão líquido fácil, fácil de fazer. E assim você não gasta muito tempo. Agora eu vou engarrafar e vou fazer o nosso testezinho da espuma do nosso sabão líquido. Olha, gente, um ótimo rendimento. Deu exatamente 10 litros e mais um litro aqui. São 11 litros de sabão líquido. Perfumado, totalmente caseiro, totalmente caseiro, feito por você. É ótimo ter um sabão em barras aí na sua casa de boa qualidade. Você faz qualquer tipo de economia doméstica. Olha, gente, que maravilha. Olha a espuma disso, gente. Uma beleza. Se você gostou, não se esqueça, já vai se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos as nossas receitinhas. E aí, pessoal, gostaram da nossa receitinha? Fantástica, fácil de fazer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, compartilhe com seus amigos e familiares a nossa receitinha de hoje, que foi fantástica e muito econômica e muito fácil de ser feita. Você que me fez uma visita, se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, faça parte dessa família, venha conosco toda semana fazendo uma receitinha diferente. Meus inscritos, que Deus te guarde, proteja e te ilumine. Até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau, tchau.